Música Caseiro assassina seus patrões no núcleo rural Vargem Bonita O delegado Francisco Duarte Martins da 11ª DP fala sobre o crime Olha, nós recebemos uma informação já por volta das 5 horas da tarde De um duplo homicídio ocorrido lá na Vargem Bonita De um casal de japoneses que tinha sido morto pelo seu caseiro E chegando lá nós tomamos uma informação, constatamos a veracidade E que o caseiro dele tinha sido dispensado do serviço Por causa que estava muito envolvido com problema de religião Estava pregando até para os animais se fosse preciso Aí eles dispensaram E hoje ele tinha ido lá para receber o pagamento dele Então estavam esperando o filho do casal Quando ele tentou tirar um demônio que segundo ele está na dona Iria Que é a esposa, que é a japonesa esposa do seu Tachoujo E nisso eles entraram em luta corporal E nessa brincadeira ele matou O marido dela tentou defendê-lo, deu uma paulada ainda na cabeça dele Mas com um cabo de vassoura E logo em seguida ele se virou contra ele E deu uma enxadinha daquelas de capinar no pescoço dele Matando também E aqui na delegacia confessou o crime? Ele confessou, ele não nega em momento algum Ele não admite que cometeu um crime Ele admite que fez justiça Porque ele disse que estava atirando um demônio Que estava no casal lá de japonês Vai responder o processo preso? É, ele vai responder Ele está sendo autuado em flagrante por o duplo homicídio No crime do artigo 121 Pode pegar uma pena aí Que pode ser superior a... De 12 a 30 anos no máximo Porque ele é duplo E ainda por o senhor, por motivo futuro Está sendo qualificado Altaíde da Silva Macedo Fala com a nossa reportagem sobre o crime que cometeu Não dava para você resolver de outro jeito Sem matá-los, sem brigar com eles Não dava, senhora Porque esse é o principal Ele está ali Ele está disputando contra Deus Ele está aqui disputando contra Deus Contra Deus Não é de hoje nem de ontem que eu venho lutando contra esse demônio Eu gijou Eu via fazendo tudo E ele me perseguia de direto Me perseguia direto É um demônio que incorpora na pessoa É a bruxa, é manjar E o fantasma ri de mãe Você chegou às 3 horas, 2 horas Lá na casa do seu patrão E como é que foi a discussão? É, a discussão foi assim Senhora A discussão foi assim Eu cheguei Aí eu falei bem assim Ele Aí ela Pelo fundo Aí eu falei Eu vim pegar meu dinheiro A senhora me mandou embora Aí ela falou bem assim Não Porque foi certo para me pagar hoje Aí ela falou bem assim Não, o Leandro não ajeitou ainda não Não trouxe não Aí eu falei Então agora eu vou fazer uma oração na cabeça da senhora Levei a mão na cabeça dela Aí ela Beteu-lhe a unha em mim Meu rosto assim Aí eu tentei segurar Porque nós Espírito da Igreja Universal Nós tentamos agarrar as pessoas Para tirar mesmo Aí eu tentei segurar Não dava jeito E o velho pegou Vem por trás Com uma vassoura Abriu em mim Abriu aqui na minha cabeça E eu Disse Meu Deus Agora já é dois Aí eu estou lutando contra os dois Estou lutando Meio derrubar um Derrubar outro Eu disse É, meu Deus É comigo com certeza E Deus não faia não Aí eu Ainda viu Aí eu peguei uma enxadinha E bati bem no pescoço Eu disse Graças a Deus Meu Pai do Céu Você se arrepende de ter matado os dois? Eu falo Para a senhora Se eu tivesse matado um cristão Eu arrependia Eu arrependia Na verdade Uma pessoa mesmo Que eu vi Que tem um coração branco Eu arrependia Mas aqueles dois Que tem um coração preto Eu não arrependo Você acha que não fez nada de errado? Com certeza não Porque Isso aí Isso aí É foi um É um demônio Que estava querendo Querendo derrubar a Deus Querendo derrubar a Deus Querem ser mais do que Deus Só querendo ser mais do que Deus Você tem problema mental? Não tem não, senhora O meu negócio É porque eu tenho Dete de mim É o poder de Deus É a imagem do Senhor Jesus É o poder de Deus Dete de mim Você usa droga? Amarrado Não Raimundo Nonato Carneiro Amorinho Outro caseiro Da chácara Explica como Tentou ajudar os patrões Eu escutei uns gritos E saí correndo Asprezado Quando eu cheguei lá Eu vi a tragédia lá Matando minha patroa Com uma pedra Não desse tamanho Meu patrão já estava caindo Assim já Aí eu fiquei muito perturbado Me atraquei com ele Aí Fazer foi tempo aí Mas Fazer foi tempo Segurando ele no chão Mas Aí cansei Que eu já estava muito cansado Da carreira que eu tinha dado E agarrado com ele Aí desisti Fui chamar a polícia Ele era uma pessoa normal Apresentava algum distúrbio Alguma coisa? Depois que ele passou Passar religião Foi que ele mudou Falando de gente Estava expulsando o diabo Não sei o que Ele dizia que meus patrões Estavam com o diabo Dizia que eu estava com o diabo Também E eram os patrões Eles eram patrões bons? Era bom A Maria e minha patroa Gente boa demais Muita gente boa Segue Brasil Urgente Muita gente boa Muita gente boa Muita gente boa Muita gente boa